Boa noite, Loreno. Boa noite a todos. Pois é, a última coluna hoje fazia aí uma retrospectiva, né? Eu destaco como positivo o futebol feminino, que foi muito bem os esportes especializados no vôlei, foi muito bem o futebol americano. O Atlético é o campeão brasileiro de futebol americano, a modalidade que vem crescendo muito ainda. E os pontos negativos, claro, o futebol masculino, principalmente o Cruzeiro, que caiu para a Série B nessa temporada. E o Pedro Rocha fez um resumo do que foi o esporte mineiro em 2019. Um gigante voltou a brilhar nas quadras. A final mineira mostrou que nosso estado é uma potência no vôlei feminino. E o Minas bateu o Praia Clube, título que não conquistava desde 2002. Somente na última temporada, Minas e Praia se enfrentaram em 4 ou 5 decisões, com o Minas levando a melhor sobre o Praia em todas essas decisões, mostrando aí uma hegemonia, uma superioridade dos times mineiros em relação aos demais adversários. Muito importante isso para reafirmar, ratificar a condição mineira dentro do cenário nacional. No masculino, o Sada Cruzeiro não venceu a Superliga e nem o Mundial de Clubes, mas levantou o troféu do Sul-Americano. A maior dificuldade do Sada Cruzeiro na última temporada para ficar de fora de uma final de Superliga depois de 8 temporadas seguidas, foi algumas mudanças no elenco, principalmente passando pelo seu levantador. Um jogador muito jovem que teve que assumir praticamente do nada uma posição de titular para comandar um time multicampeão que chega em finais seguidas há muitos anos, ganhando tudo. Desde pequena há muito preconceito, aqueles papos de futebol não é para mulher. 2019 foi um ano delas nos gramados. Na Copa do Mundo, a nossa seleção mostrou que o lugar de mulher é sim dentro de campo, mas o sonho do título esbarrou na França. Também foi o ano dos times mineiros darem mais oportunidades a estas jogadoras. O Cruzeiro foi campeão mineiro e subiu para a primeira divisão do Brasileiro Feminino. Bons talentos surgiram no Atlético e no América. Já no masculino, a Copa América trouxe a seleção de volta ao Mineirão. A vitória no maior clássico sul-americano foi parte de uma campanha turbulenta, mas que terminou com o título sobre o Peru no Maracanã, seis anos após a última conquista. As alegrias do torcedor mineiro foram escassas em 2019. Atleticanos, cruzeirenses e americanos sofreram com as más atuações, problemas dentro e fora de campo e, claro, com resultados bem abaixo do que o nosso Estado merece. O América começou fazendo um bom campeonato mineiro, mas parou na semifinal. Nós lutamos muito para começar o ano com a cabeça erguida, mas com muita dificuldade. Extracampo, placamento, dinheiro, folha, montagem de um time praticamente novo. Com o início ruim na Série B, Givanildo Oliveira caiu. Maurício Barbieri não durou muito e saiu com a equipe na lanterna. O risco de Série C era real, mas Felipe Conceição levou o Coelho quase ao acesso. Uma impressionante campanha de recuperação parou no já rebaixado São Bento e o acesso não veio. É uma mistura de bom trabalho, de dever cumprido por tudo que a gente fez, todas as mudanças que fizemos no clube e com um pouquinho de frustração por esse último jogo. Está doendo, está doendo fundo, mas nós não podemos diminuir o que foi feito esse ano aqui. Foi muito importante, muito bacana e nós vamos ter que partir para 2020 com a força que só tem lá em cima para nos levar para a gente subir o ano que vem. O ano do Atlético prometia. O time que vai brigar pelo título. Na Libertadores, a passagem pelas fases iniciais contra adversários uruguaios não empolgava. A campanha não durou muito, afinal emperrou na fase de grupos. Leverkup foi demitido. Já no Mineiro, apesar de alguns tropeços, a liderança na primeira fase. Rodrigo Santana comandou a equipe contra o Cruzeiro nas finais, mas nada de título. O técnico começou bem o brasileiro. Vitórias importantes como a contra o Flamengo davam esperanças. Na Copa do Brasil, a eliminação contra o Cruzeiro foi ruim, mas a atitude da equipe foi valorizada. Quem quiser estar dentro dos 11 tem que sair de campo assim, entregar o melhor. Os resultados no brasileiro sumiram e o foco era na Copa Sul-Americana. Na semifinal, o Colom venceu na Argentina. Mineirão lotado na volta, o gol de Di Santo animou. Mas a disputa foi para os pênaltis. Eliminação em casa. Outra decepção. Havia o risco de rebaixamento na Série A e Wagner Mancini veio para manter o alvinegro na primeira divisão. Nós sabemos que todo mundo aqui tem vergonha na cara para entrar em campo e para desempenhar o melhor. O extracampo também era problema. Vide o caso Cazares. Ele está ciente de que todas as ações dessa magnitude têm consequências, sejam internas, sejam externas. A manutenção na primeira divisão foi pouco perto da grandeza do Atlético. Mas nada supera o pior ano da história do Cruzeiro. Já na pré-temporada, as polêmicas começaram. A forma como a Rascaeta saiu do clube foi controversa. Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não. O interesse nosso aqui é sentar aqui nessa cadeira para ganhar títulos. Boas campanhas no Mineiro e na Libertadores faziam com que os torcedores sonhassem com mais conquistas em 2019. O estadual veio em uma final contra o maior rival. Mas a qualidade do time caiu. Até então, o Cruzeiro estava invicto no ano. Perdeu o status contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Quando membros da diretoria, como o Itair Machado, foram denunciados pela imprensa, o rendimento despencou ainda mais. A equipe entrou no Z4 e não conseguia sair. Eliminar o Atlético na Copa do Brasil deu esperança. Mas o futebol de Mano Menezes, há três anos no cargo, já não era mais o mesmo. E até jogadores criticavam o estilo de jogo, principalmente depois de sair para o River na Libertadores. A gente tem também uma característica do Mano, de marcar bem lá atrás todo mundo e depois sair no contra-ataque. E eu não encaixo nessas características dele. Então, assim, quando precisar eu vou tentar sempre dar o meu melhor. Mano Menezes caiu em meio ao caos administrativo. Veio Rogério Senna e tentou fazer mudanças, mas também foi demitido. Abel Braga veio para ser o salvador da pátria, sem sucesso. A diretoria brigava cada vez mais internamente. Itair Machado saiu e Zezé Perrella ficou com o controle do futebol. Mesmo assim, as dívidas aumentavam sem parar. E na derrota contra o CSA, com a equipe quase rebaixada, mais polêmicas vieram à tona. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo. É uma motivação a mais para a gente, cara. A última cartada foi a vinda de Adilson Batista. Contra o Palmeiras, a confirmação do que todos já esperavam. O inédito rebaixamento à Série B. É triste encarar uma Série B, um clube da grandeza do Cruzeiro. Nós temos que... O Cruzeiro teve um ano difícil, né? Um ano em que Minas perdeu relevância no futebol nacional. É cíclico. Isso passa. É preciso trabalhar, reconstruir, trabalhar num cenário de criar um ambiente de novo de vitória. O Cruzeiro vai jogar a Série B e vai voltar rápido. Mas precisa ter estratégia para isso. Gastar o quanto tem, se reconstruir rápido. E o Atlético tem que fazer as escolhas certas agora para ter uma grande temporada no ano que vem. Que 2020 seja de resultados melhores para as equipes mineiras. Um ano em feasible. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.